O BHZ hoje está entrevistando Karina Vitral. Karina é presidente da União Nacional dos Estudantes, tem 28 anos e é estudante de Economia pela PUC de São Paulo. Karina ainda faz parte do movimento social da União da Juventude Socialista, o JTS, e é filiada ao PCdoB. Ano passado foi a candidata mais jovem à Prefeitura de Santos, do interior de São Paulo. Karina vai falar um pouquinho pra gente sobre o Congresso da UNE que vai acontecer aqui em Belo Horizonte entre os dias 14 e 18 de junho, lá no Mineirinho. O Congresso da UNE é um momento de consagração do movimento estudantil. É quando o movimento estudantil brasileiro, de todas as universidades, todos os estados, se reúnem pra discutir os rumos da União Nacional dos Estudantes. E nesse momento político que vive o Brasil, conturbado, a UNE volta um pouco na sua história e volta a defender as eleições diretas, que é uma bandeira que a UNE defendeu na época da redemocratização, em toda a luta contra a ditadura militar e hoje a gente volta a discutir como saída pro país as eleições diretas. A UNE agora tá em eleições, em época de eleições, e as eleições da UNE são um pouco diferentes, né? Eu acho que nada melhor, ninguém melhor do que a própria presidenta da UNE. Pra explicar um pouquinho pra gente como que funciona assim. Então, acontece o seguinte, nesse momento estão acontecendo, três meses antes do Congresso, acontecem as eleições dos delegados. Como funciona isso? Em cada universidade, elege os representantes dessa universidade que vão ao Congresso com direito a voto. E que no Congresso da UNE, quando todo mundo se juntar, vai eleger a próxima diretoria da UNE e vai eleger também as propostas que vão guiar a UNE pros próximos anos. Qual que é a importância e o papel que a UNE tem até mesmo pra aqueles estudantes que acreditam que a UNE não os representa? A gente tem uma coisa muito importante nesse Congresso, que é a volta de setores como o PSDB a disputarem a UNE, setores da extrema esquerda, setores do centro, ou seja, cabe todo mundo na União Nacional dos Estudantes. No ano passado, você alcançou o segundo lugar nas eleições de Santos. E acaba que você acabou sendo muito criticada por setores, principalmente da direita, que acreditaram que a UNE serviu um pouco de palanque político pra você. O que você acha sobre isso? Eu acho que a nossa geração é uma geração que percebe a importância da gente renovar a política. E se a gente quer tirar os que estão lá, os que a gente não concorda, a gente precisa se dispor a assumir esse lugar, a assumir o lugar político da juventude. E essa foi a minha iniciativa. Concorrer à Prefeitura de Santos provou pra muita gente que o jovem pode ter boas ideias, que pode dirigir uma cidade. Eu superei candidatos que são muito tradicionais na política em Santos, então foi muito positivo. Ainda falando sobre as eleições do ano passado, você se candidatou pelo PCdoB, que é um partido que faz praticamente comissão de frente ali na oposição contra o presidente Michel Temer. Entretanto, foi comum ver em outras cidades, inclusive em uma capital, alianças do PCdoB com o PMDB chegando a eleger o prefeito de Aracaju. Vocês acreditam que isso é contraditório? Que isso pode manchar a imagem do PCdoB de alguma forma? Eu acredito que não, porque como o país é um país continental, de dimensões continentais, e os partidos são muito diferentes. Você vê aqui na própria Assembleia Legislativa em Minas Gerais, o presidente da Assembleia é do PMDB e não é da base de apoio do próprio presidente Michel Temer. Então, tem muita essa especificidade. E por isso se propiciou essa aliança lá em Aracaju. Uma aliança que propiciou que lá em Aracaju a gente tivesse mais avanços e não retrocesso à frente da prefeitura. Voltando a outro assunto polêmico referente a você, foi quando houve a divulgação de uma foto sua ao lado do tucano e ex-ministro das Relações Exteriores, José Serra. Houve críticas, tanto por parte dos seus apoiadores quanto dos apoiadores do Serra, que apontavam uma certa contradição nesse laço que vocês criaram. Você acredita que isso é contraditório? Não, não acredito. Essa foto aconteceu na ocasião em que a gente estava gravando o filme da UNE, o filme de 80 anos da história da UNE, como eu falei, que a gente completa esse ano. E é um ano que conta a história da nossa sede, da reconstrução da nossa sede, que foi incendiada no primeiro dia do golpe militar. E esse golpe militar transformou a UNE depois em uma entidade clandestina. E na época o presidente da UNE era José Serra. Então ele foi um presidente muito importante para a história da UNE porque ele foi o presidente da resistência ao golpe militar. Ele teve que se exilar e tudo mais. Tinha gente que defendia que a gente apagasse o Serra da história da UNE. Eu acho isso uma aberração. Acho que a UNE tem a sua institucionalidade, tem a sua história. Como poucas entidades têm, ela é a entidade do movimento social com o maior tempo de funcionamento e ainda daquelas mais antigas, desde a década de 30. Portanto, a gente tem muito orgulho da história da UNE e inclusive das pessoas que mudaram de lado. Eu não tenho dúvida que José Serra hoje está do lado oposto da UNE. Mas isso não faz a gente apagar ele da nossa história. Delegadas e delegados que defendem a proposta de número 7 agregam o júri-júri que levantem seus caixais.